E salve! Academia Robos do Brasil, de sereno básico, avançado ou sem gastar nem um centavo? Murilo Lavoz e no vídeo de hoje, novo robô Oxocoshi, galera! Ele que tem esses cornos aqui, que não são chifres, né? Tem uma leve diferença entre chifres e cornos, eu não lembro exatamente a diferença, mas tem diferença, tá? E já vou falar pra você que esse robô tá muito forte, muito forte! Vamos olhar a habilidade dele aqui, como que ela funciona? Toda vez que você aperta o botão na habilidade, você sai correndo, mas tipo assim, correndo bastante. Ele percorre uma grande distância, mesmo que seja pouco tempo, 6 segundos, a distância que ele percorre é gigantesca. Dá pra você, às vezes, atravessar o mapa ou em uma única corrida você chega na base do adversário, o que é muito apelão. Depois disso, desses 6 segundos correndo, você fica com aquela habilidade de converter o seu dano em corrosão por 4 segundos, Ou seja, você fica 10 segundos, transformando o dano que você recebe em corrosão, o que faz com que você não morra de uma vez só, ou que você vá perdendo vida de pouquinho em pouquinho, e você recarrega em 12 segundos. Além disso, ele tem uma leve redução de dano contra a corrosão. E quando você está na habilidade de Stampede, que é a habilidade que você corre, você tem uma redução de dano de DOT aí de 40%. Além disso, ele tem muita vida, mas é muita, muita, muita vida. É muito forte esse robô, cara. É muito forte. Eu vou utilizar essas armas, que são as armas que já vêm com ele aqui nesse evento, né, que é a Splinter e a Shatter. Mas também vou dar algumas sugestões que eu gostei, particularmente gostei bastante, que você pode fazer aí na oficina. Eu não testei todas possíveis, não vou trazer todas possíveis nesse vídeo aqui, mas vou trazer algumas que eu achei legal, achei que podem combinar. Módulo, você sempre vai estar querendo colocar coisas pra aumentar a sua sobrevivência. Ou um Immune Amplifier e dois Repair Amplifier, ou dois Immune Amplifier e um Repair Amplifier. Se for pra utilizar um Repair Amplifier, tem que estar no nível 6, senão ele não ativa de forma alguma. Se você quiser, pode colocar dois no nível 3, que eu particularmente prefiro, porque você cura mais vida cinza numa hora melhor da partida que é lá nos 30, 40% da sua vida. Se dá aquela rejuvenescida do nada, né, tipo o Reviver dos Mortos ali. O Immune Amplifier vai fazer com que você ganhe mais vida, ganhe mais velocidade, mas também que você consiga imunidade aos efeitos de Lockdown, de Supressão, de Freeze. Principalmente o de Lockdown, que é o último, vai te ajudar bastante, porque uma das poucas formas de você counterar o Shokoshi é travando ele ou aplicando a MP. Piloto, você pode utilizar se não tiver, pode colocar a Trixie Hopper aqui, fica bem bacana. Se não, você pode colocar o piloto dele aqui, né, o piloto já nem sei mais que diabo que é isso aqui, esse ser aqui misterioso, né. O Shokoshi ganha pontos de defesa para cada efeito dot ativo nele. É um piloto, ok, é um piloto bem defensivo, vai te ajudar bastante. Você pode ver que eu nem coloquei nenhuma habilidade de piloto, nada, 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 nem precisa, gente. Se você ganhou esse robô, tá preocupado com o piloto, coloca uma Trixie Hopper ou coloca qualquer piloto, não vai fazer a mínima diferença. Ele por si só já é muito roubado, já é muito apelão. Por isso que eu deixo a minha sugestão de que você não fique investindo muito no piloto dele, porque não vale muito a pena. Até porque a gente tem um memório agora que tá bem escasso de você pegar. Coloca em outros robôs, que os outros robôs precisam muito dessa, desse piloto, dessas habilidades de piloto. Não se esquece aí, galera, de se inscrever no canal, enche o nosso rabão de like e manda esse vídeo pro seu parceiro que ganhou o Shokoshi, mas tá perdido, não sabe aí o que fazer, o que colocar, se vale a pena, se não vale, tranquilo. Bem, já falei demais, simbora de gameplay. Iniciando no mapa da Springfield, com uma buildzinha que eu achei razoável. Gostei dela, acho que ela combina aí de certa forma com o Shokoshi, uma vez que você tem munição infinita. Isso aqui é muito legal, galera. É um poder de fogo bom que você tem no Shokoshi, já que você tem duas médias e uma leve. Essas armas, como eu já disse, não tem munição, é infinita. Você vai só atirando, 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 atirando. E é isso. O único ponto ruim dessa arma é que quando você fica atirando por muito tempo, ela vai perdendo precisão. Então, com isso, você pode acabar errando muitos tiros, aí não vai dar dano no adversário. Mas ela demora bastante pra sobreaquecer. Bastante assim, né? Demora alguns segundos. Não é tão rápida quanto a arma de laser, né? Hanchê, Yochê, Tejá. Mas ela tem um poder de fogo legal, dá pra brincar bacana, que vai te ajudar bastante. E é bem fácil de acertar, já que é uma arma de energia. Vocês vão vendo aí como é que a gente vai preformando. É um pouquinho complicado de acertar se você tiver com muito lag. Porque o tiro tem que ser um pouquinho mais preciso. Mas uma vez que você tá conseguindo rodar aí quase liso, ou tá rodando um pouquinho mais de boa, você vai ver que essas armas vão te ajudar demais, demais, demais dentro do jogo. Perceba aí como eu tô sempre me movimentando e sempre tentando isolar o combate o máximo possível. Por mais que o chocoche seja muito apelão, seja muito forte, ainda assim você tem que tomar bastante cuidado com o que você tá fazendo, né? Não é só sair correndo que nem um louco e tal. Eu tentei jogar umas partidas assim, tá galera? Tipo, ah, vou só correr pra frente que nem um condenado de qualquer jeito, né? Mas acabava que do nada alguém me travava. E aí pegava um MP, um Scorpion com drone whiteout. Um Erebus dava aquela habilidade lá de longeão e pegava. Bem quando eu tava fora da habilidade pra poder entrar nela de novo. E aí fica a sugestão de qual que é o counter aí do chocoche, né? Uma das poucas coisas que eu prestei atenção que podem counterá-lo é MP. MP, lockdown, ficar travando toda hora, impedir que ele se mova. Como todo bom robô explorador, ele precisa muito da velocidade, precisa muito da movimentação dele. Se você ficar toda hora travando, toda hora aplicando a MP, principalmente quando tá pertinho da habilidade dele recarregar. Você fica ali de olho, né? Quando que acaba, conta aí uns 8 segundos e pronto. Tá bem pertinho da habilidade de acabar. Nesse clipe, mano, eu tô utilizando as armas novas e preste atenção. Eu já vi aquele Newton e falei, ah, é agora que ele vai testar o poder desse Newton contra o poder do chocoche, ultra blindão aqui. Vai prestando atenção, cara. A Saraivada, ela é boa. A Saraivada é boa, mas o chocoche também tem muita vida. Isso que deixa ele muito apelão, que tem muita, muita, muita vida. Mano, ele deve bater, tipo, 500, 600 mil de vida fácil. Fácil, 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 fácil. Eu sei que eles tentaram fazer algo que é, tipo, counter dessas armas novas, counter do Newton, mas eles perderam um pouquinho a mão aqui. Eu já, antes que você fale, pô, amor, você tem que reclamar com os caras. Eu já fiz isso, tá, gente? Eu já mandei lá. A gente tem um canal um pouco mais aberto agora, mais direto, pra mandar reclamação sobre o jogo, sugestão, qualquer coisa. E a gente tá enviando lá algumas coisas pra eles. Já falei sobre o chocoche, que não tá bacana, não tá legal no jogo, pra eles poderem dar uma nerfadinha, poder mexer uma coisinha ali, outra coisinha cá. Tá, pra deixar aqui. Eu já falei isso, fui um dos primeiros a pensar isso e falar. Eu só queria recolher mais, né, pedidos das galeras, as pessoas, pra não parecer que era só um machismo meu, né? Outra buildzinha que eu curti demais e que dá um dano legal, é fácil de jogar, build de ácido aí, ó. Venom e Toxin. Curti muito, muito, muito essas armas, muito. Achei que combinou bastante com o chocoche, já que você tem aí 300 metros de alcance, é uma arma de curto alcance. Ela tem um disparo rápido, então é diferente da arma de fogo, que tem aquele rastro que é bem demorado. Demora pra você girar a sua arma e o tiro girar também aqui. Não, é rapidinho. É bem rapidinho. A arma, ela dispara relativamente rápido, ela também carrega aí relativamente rápido. Então, você consegue um bom engajamento nas partidas. vocês vão ver que eu sempre vou dar preferência a armas que descarregam e dá alguns segundos, ela recarrega o pente. Ou então, arma que tem a munição infinita aí, né? Que é a arma de Atomizer e Quark. Por quê? O grande ponto é que você, como com o chocoche, você vai ficar em batalhas, embates, combates, que vão durar muito tempo. Que vão assim ficar... Eu já joguei aquele mando lá embaixo, já nem percebi. Que você vai ficar ali por muito tempo. Vocês estão vendo nas gameplays que a gente dura bastante tempo e que a gente fica sempre atirando em alguém. Por isso que não é ideal você utilizar armas. Por exemplo, uma arma de som. Já não fica bacana, porque ela demora pra recarregar. Uma arma de gelo, de míssil de gelo, tipo Cryo e Rhyme. Não fica legal, porque demora pra recarregar. Ah, Murilo, mais esse Kudia fica bacana? Eu acho que fica. Eu testei, acho que uma vez. Gostei do resultado, não testei mais vezes. Mas do que eu testei, eu achei que ficou bacana. Ficou legal, viu, galera? Então, se você tiver essas armas, sugiro que você coloque. Vai ficar bom. Vai ficar bom, vai ficar bom, vai ficar bom. Deve ser uma das melhores armas que a gente tem atualmente pra robôs que jogam de perto. É Mace, Hammer e Kudia. O pessoal não deu uma nerfadinha nela. E eu espero que continue assim. Aqui já no mapinha da Yamantal, a gente dá uma sofrida com essas armas de longe que o pessoal tá utilizando. Como a gente tem muita vida, a gente sobrevive bastante tempo. Foi metade da vida até agora pra eu chegar aqui nesse meio. A gente tá tomando uma saravada boa. O pessoal vai focando. Pode ter certeza que o pessoal vai te focar demais, demais, demais. Se você estiver utilizando esse Oxocost. Porque, mano, sem focar, o bichão já é brabo. Focando, ele ainda é brabo. Então, você precisa botar muito suor nele. Muito suor. Dá muita canseira. Encher o rabão dele de tiro. Pra poder mandar pra vala. Porque é complicado, viu? É muito, muito, muito complicado. Do que eu notei, já falei pra vocês. É EMP. Typhoon. Erebus. Scorpion com arma de som. E drone whiteout. Eu acabei morrendo de vez em quando, quando eu vacilava. Ficava meio de dar tento na partida. Os Scorpion pulavam em mim. Desabilitavam. Não conseguiam usar habilidade. Não conseguiam usar cura. Não conseguiam usar nada. E pronto. Eles pá, 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 pá. Arrebentavam com arma de som. No Scorpion. Obviamente que era aquela arma de som upadíssima. Na MK2, MK3. Mas ainda assim, dá um dano legal ali. Dá pra você tentar combater o Oshokot com o Scorpion. O problema é se ele correr pra cima de você. Então, preste atenção nisso. Não fique dando muita bandeira. Não fique dando muita sopa aí pro Oshokot. Porque você vai virar um prato cheio de sopa. Pra ele poder te papar. Preste atenção nisso, tá? Outra build pra fechar o nosso videozinho. Que eu gostei. Build de fogo. Ela só tem um pequeno porém, né? Um pequeno problema. Que é bem difícil de você acertar se você tiver numa média distância. O ideal é jogar assim, ó. Curtinho. Bem pertinho. Você corre, né? Sua habilidade é de correr. Você vai correndo. Você cola o adversário. E aí sim você consegue um grande problema. Aproveito dessas armas. Porque elas dão muito dano, galera. São armas que são muito subestimadas. E o pessoal não dá muita atenção pra elas. Mas elas dão um dano muito bom. Vocês viram que o humano quase caiu aí, né? Tem que ficar atento, atento nesse mapa. E aí, se você colar no seu adversário. Você vai tirar muito proveito. Você vai dar muito dano. Pode utilizar o drone Parálises. Que eu tô utilizando aqui. Que fica muito bom. Porque aí você vai acertando fogo no cara. E vai travando. Uma vez que você é travando o cara. Vai ficar muito mais fácil de você acertar. Muito mais fácil, tá? Às vezes você pode pegar uma arminha mais nova. Uma Ultimate Blaze. Ultimate Igniter. Também vai te facilitar bastante a vida. Porque elas já aplicam o efeito de Slow Down. E aí com isso você consegue ir acertando bem. De forma mais fácil aí o seu adversário. Já que ele vai tá bem lentinho, né? Bem, eu espero que tenham gostado. É isso. Valeu. Tamo junto.